A Vera falou do Nicolas Ferreira, esse deputado federal, o único que teve mais votos que você. E eu queria ouvi-lo, que balanço você faz para a apropriação que a política fez das redes sociais? Você é um dos parlamentares agora de esquerda que melhor usa redes sociais, né? Sua votação se deveu, além de sua pauta, ao bom uso também que você sempre fez das redes. Você fez uma campanha à prefeitura que é exemplar nesse sentido. Então, eu queria que que balanço você faz hoje do uso das redes sociais pela direita, pela esquerda, pelas campanhas presidenciais? É um uso que reforça as bolhas ou é um uso que favorece o debate público? Porque a gente tem um grande número de deputados, esse deputado Nicolas Ferreira, que se valeu de redes sociais para fomentar aí pautas como liberação de armas. Essas pautas que a gente tem discutido aqui, que são pautas retrógradas. Então, que balanço você faz hoje desse uso na política? Maria Cristina, nós não podemos ser ludita. Os luditas era aquele movimento que no início da Revolução Industrial, como as máquinas a vapor tiravam empregos, os luditas quebravam as máquinas. O problema não era a máquina, era a forma como ela estava sendo usada. Eu acho que a rede social tem esses dois aspectos que você mencionou. De fato, ela reforça a bolha, porque o próprio algoritmo da rede te bota em contato com quem curte mais você, com quem visualiza mais você. Ele cria redes de bolha. Mas, por outro lado, a rede social permitiu dar voz para uma série de representações da sociedade que não tinham voz nos canais de comunicação tradicionais, aqui na televisão, no rádio. E permitiu que uma diversidade de ideias maior no debate público. Ela também foi um palanque, um alto-falante, e cumpre esse papel de forma importante. A extrema direita faz um uso da rede social, que é o uso que potencializa aquilo que ela tem de pior, que é o entrincheiramento a partir de informações de fake news, de mentiras. O entrincheiramento a partir da mobilização do medo, do ódio, como principais ativos políticos. Só se me permite, Taiguara, tem um livro incrível, vocês devem ter lido, Os Engenheiros do Caos, do Juliano Daímpoli, que, para mim, escreve isso da maneira mais perfeita de como a extrema direita criou um partido digital em nível internacional, com as mesmas técnicas, com os mesmos métodos, e como utilizou isso para fomentar uma cultura de violência. Mas isso não quer dizer que a rede social em si seja isso. Diga.